Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Mochila Cheia Eu sou o Cesar e hoje vou mostrar pra vocês alguns aplicativos grátis de edição de vídeo no seu próprio celular Muita gente me pergunta qual editor de vídeo que eu uso Eu edito pela Adobe Premiere Pro, só que ele é pago né Tá mais ou menos R$80 por mês E aí quando eu falo isso as pessoas se assustam um pouco porque elas querem algo simples né Algo grátis aí principalmente E também porque não editar pelo próprio celular Então eu andei pesquisando, vi alguns que eu achei os melhores assim pra edição, os mais simples né Então vou mostrar pra vocês como é que eles funcionam Bom então sem mais delongas, bora lá pro primeiro aplicativo é chamado KineMaster Dá uma olhada como é que ele funciona mais ou menos Não não Cesar, assim não dá pra ver, precisa ir lá na mesa Ah é verdade, é verdade Vai ficar meio pequeno aqui né Vamos lá na mesa, vamos lá, vamos lá Beleza então vamos lá pro primeiro aplicativo Vou abrir aqui conforme eu tinha falado pra vocês É o KineMaster Olha ele aqui Beleza, aqui eu clico nesse ícone E já tem o assistente de projetos ou um projeto vazio O assistente de projetos ele vai fazer pra você um clipe aí automaticamente Mas essa não é a ideia né É a gente ficar livre pra editar e também eu preciso explicar pra vocês como é que funciona né Então eu vou clicar em projeto vazio Eu vou mostrar um total aí de três aplicativos pra vocês escolherem Nenhum deles é perfeito tá É o que que tem aqui do lado É o botão de voltar ou de avançar aí na sua edição Aqui tem algumas configurações de áudio, vídeo Que você pode deixar padrão aí pra sua edição né Aqui você consegue ver toda a sua linha do tempo E aqui você vai pro começo da sua linha do tempo Aqui alguns recursos pra você adicionar durante aí o seu vídeo Então a primeira coisa que eu vou fazer eu vou clicar em mídia Vou em downloads Esse daqui são dois vídeos que eu gravei com a minha GoPro Gravei em 120 frames tá Pra dar um slow motion bem legal E usei o nosso queridinho aqui O nosso acessório de GoPro Que é o Sentry GoPro Tá ele aqui bonitão Tem suporte novo mais seguro pra vocês Agora ele vem também com um elástico pra você prender a sua manopla Enquanto você não está usando Está à venda no nosso site mochilacheia.com Depois acessa lá beleza Vou selecionar esses dois clipes Aqui ele pede pra eu usar uma linha do tempo em 30 frames Como eu falei nenhum aplicativo é perfeito né Esse é uma limitação desse por exemplo Vamos fazer aqui Vou adicionar também os dois Clico aqui na setinha Beleza ele já veio parar aqui na minha linha do tempo Olha que legal Já tá o clipe passando E também tá vendo isso daqui ó Essa marca d'água aqui E eu vou ter que conviver com ela Porque eu tô na versão grátis Se você quiser tirar essa marca d'água E também tem outros recursos aqui no aplicativo Você tem que pagar Então aqui tá o meu clipe Se eu clicar aqui nele Eu abro algumas opções aqui do lado Vamos na primeira coisa que eu quero fazer aqui Que é recortar Então eu cliquei na tesourinha E separar no indicador de reprodução Beleza Então aquele mesmo clipe eu dividi em dois agora Tá vendo? Aí beleza Agora vamos avançar um pouquinho Neste momento eu quero dividir novamente Então eu clico em separar novamente Pronto Aquele clipe foi dividido em três pedaços Agora eu clico aqui no pedaço do meio Que é o que eu quero aplicar Câmera lenta por exemplo Aí clicando aqui Ele já me abre essas opções Vem em controle de velocidade E vou reduzir aqui Pela metade mais ou menos a velocidade Beleza? Vamos ver como é que ficou Então tocando ali do começo Aperta o play E ó Ficou em câmera lenta Tá vendo? E voltou em velocidade normal Este mesmo clipe Eu vou fazer a mesma coisa Então eu clico aqui em cima Clico na tesourinha E clico no separador Beleza Separou mais uma vez Aí clico novamente nele Avanço um pouquinho mais Nesse momento eu quero que pare de aplicar câmera lenta Então eu clico na tesourinha novamente E clico em separar Então aquele mesmo clipe Foi separado em três pedaços Volto no pedacinho do meio E faço o que? Vou em controle de velocidade E reduzo a minha velocidade Como eu falei Para aplicar câmera lenta Este aplicativo não é o melhor Para fazer isso Porque pode reparar Que ficou meio frenética A minha câmera lenta Tá vendo? Não ficou suave o movimento Por isso que Este aplicativo eu indico Para outros tipos aí De edição Como por exemplo Você colocar um texto Você pode escrever qualquer coisa aqui Vamos escrever sempre Aí você pode colocar aqui Pode até mudar a orientação Aumentar o tamanho Vamos colocar aqui E ele já veio parar aqui Tá vendo? Então Na minha linha do tempo Se eu clicar aqui Segurar Eu posso Deixar ele mais para frente Do meu clipe O que mais que eu posso colocar? Tem também aqui Mídia Que eu posso colocar fotos No meio do meu vídeo Aqui assim Meio nada a ver mesmo Mas é só para mostrar para vocês Então Olha aqui Eu vou esticar a minha linha do tempo Se eu clicar e segurar Aqui Aí se eu clicar na foto Eu posso diminuir a foto Aqui Para ela aparecer só há pouco tempo Quer ver? Vamos começar do começo O vídeo Olha lá Girando Apareceu a foto da Josi do nada E beleza Aí o outro clipe Beleza Depois de editar tudo isso O que eu posso fazer? Posso colocar uma música Clicando ali Eu já tenho uma salva No meu celular Que é essa over aqui Clico nela Clico em adicionar Aí vamos olhar Nossa linha do tempo aqui Olha a música aqui Tá vendo? Olha lá Já está tocando a música Só que tem um problema Os meus clipes também Eles estão com muito barulho Do ambiente aqui O que eu faço? Seleciono o meu clipe Clico aqui No alto-falante E diminuo O ruído aqui Do meu clipe E aí só vai ficar A música em cima Vai ficar bem legal Beleza? Então só estou dando Um panorama aqui Desse aplicativo Para vocês Vocês aí em casa Com mais paciência Podem mexer aí Eu só estou Dando aí Ensinando vocês A pescar Não estou dando Peixe logo de cara Tá bom? Então Para compartilhar Eu clico aqui E aí eu posso Compartilhar Em até 4K De resolução E essa taxa de bits Quanto maior aqui Melhor a resolução Mais qualidade Vai ter E eu clico em exportar Aí ele já está exportando Para mim Tudo bem Agora eu vou mostrar O outro aplicativo Para vocês Que na verdade Eu até prefiro Que é o Adobe Clip Nesse caso Eu vou ter que mudar A orientação aqui Deixa eu mudar Aqui rapidão Então vamos lá Olha a cara Do Adobe Clip Aqui Mesma coisa Eu clico no mais Para um novo projeto Vem aqui em dispositivo Que é onde estão Os meus clips Clica em download Seleciono os dois clips Ali Igual eu fiz no outro Beleza Aí tem a opção De automático Que é aquele Que faz uma edição Mais ou menos lá E o formato livre Você edita do jeito Que você quer Vamos no formato livre Aqui Mesma coisa Aqui é a sua linha do tempo E aqui em cima Se você apertar play São os clips Rodando Beleza Esse aplicativo Eu indico Para se você Quiser fazer Câmera lenta Porque ele aceita 120 frames Ele vai te dar Um slow motion Bem mais fluido Então a primeira coisa Que eu vou fazer É Aqui Vamos supor que Neste momento Aqui Eu quero que Aplique o slow motion O que eu faço Clico aqui nesse ícone E clico em Dividir No playhead Pronto Ele dividiu O meu clip Em dois Igual eu fiz Naquele outro Aplicativo Então a lógica Basicamente é a mesma Eu posso fazer o que Avançar um pouquinho Aqui Clico novamente Nesse ícone E dividir Dividiu em três clips Aí Nesse clip Do meio O que eu faço Ajusto A velocidade Então Vamos diminuir Lá para 28% Tá bom Então vamos lá Do começo Beleza Aí Ó a câmera lenta Como ficou melhor Bem melhor Não é verdade Beleza Pego o clipe Do meio Tá Clico aqui Na velocidade E reduzo Vamos ver como é que ficou Aperto o play Ó lá Pum Câmera lenta Olha como ficou Bem melhor Que o outro aplicativo Ó Ficou bem mais fluida A câmera lenta Né Muito Mas Muito Melhor Aqui no volume Você pode mexer No volume do clipe Enfim E aqui Você pode mexer Por exemplo Na exposição Ó Se o seu vídeo Tá muito escuro Aqui em cima O que que tem de opções Vamos adicionar Uma música Que eu tenho aqui Clico aqui Em adicionar Beleza Já adicionei Aí a trilha sonora No meu clipe Ó lá Já tá tocando Então Esse aplicativo Eu achei muito melhor Porque ele é limpo Não tem marca d'água Nenhuma E o slow motion Fica muito Bom Vocês viram aí Que tem bastante recurso Também Aí mesma coisa Eu clico aqui em cima E eu tenho as opções De salvar De publicar Vou salvar na minha galeria Ele te dá algumas opções De resolução Eu recomendo você salvar Sempre em Full HD Pra uma melhor resolução Beleza Continuar aqui Pronto Já tá salvando o seu vídeo Então Vamos logo pro próximo O próximo aplicativo Que eu vou mostrar É o Viva Video Então Mesma coisa dos outros Vamos clicar aqui Em editar Vou selecionar os clipes Aqui que eu quero editar Clico em adicionar Esse também Mesma coisa Adicionar Então vocês já estão pegando o jeito Aí já tô fazendo mais rápido Beleza Clico em próximo Então Aqui já está o meu clipe Rodando Na minha linha do tempo Aqui tem alguns efeitos Pra eu colocar aqui embaixo E mesma coisa Ele tem marca d'água Só que uma coisa muito legal Que os outros não tem Pelo menos eu não vi É que você pode mudar Aqui a proporção Tá vendo que tá 16x9 O padrão widescreen normal Dá pra você deixar em padrão Instagram Que é aquele de pé Assim de comprido Quer ver como é que faz? Eu clico aqui em editar clip Aí eu venho aqui em proporção Tá vendo aqui? Cliquei nisso daqui Olha aqui Já tem o formato de Instagram Que é 4x5 Tá vendo? Tem até o 9x16 Que é o formato de Stories Do Instagram Então Este aplicativo Te dá esse recurso Pra você deixar na orientação certa Pra não ficar só essa faixinha Lá no Instagram Então se você quiser Ter mais destaque no Instagram Usa este daqui Aí se eu clicar aqui Ele já dá zoom No meu vídeo Tá vendo? Olha a proporção Que ficou que legal Clico aqui em aplicar Beleza Agora vamos para os efeitos Mesma coisa Você clica aqui em dividir Aí você pode recortar aqui Agora eu pego este do meio E mudo a velocidade dele Dá pra mudar mais Mantenha o tom de voz original Beleza Ok Aí Vamos ver como é que ficou Olha lá E Slow motion Olha que legal Também tem um slow motion Bem fluido E aqui E aqui Os mesmos recursos Que os outros Dá pra você adicionar Música Texto Colagem Transição Alguns efeitos aqui E eu não vou mostrar Porque vocês já estão careca de saber Agora o que eu faço? Clico em compartilhar Aqui Aí nesse caso Ele já automaticamente Dá algumas opções De compartilhamento No Whats No Face No próprio Youtube Mas Eu só quero exportar Então eu clico aqui Esse aplicativo Não é perfeito Tem as suas limitações Porque Pra você desbloquear Essas opções aqui De Full HD De alta resolução Você vai ter que pagar Né? É Então A opção que ele dá É você fazer na menor resolução Ou exportar em GIF Tá bom? Então vamos logo Pra dica bônus aí Que é pra vocês Que usam stories Do Instagram Bastante É o story split Então o que que esse aplicativo faz? Ele basicamente Fatia o seu vídeo Por exemplo Seu vídeo tem ali Um minuto Ele vai fatiar o seu vídeo Em quatro vídeos De quinze segundos Automaticamente Sem trabalho nenhum Pra você Então Eu vou selecionar Algum vídeo meu aqui Olha lá Olha só Já tá tocando vídeo Clico em next Aí O que que ele fez? Ele deu aqui O tamanho do meu vídeo Que é três minutos e sete Então aqui eu seleciono Quinze segundos Pra fatiar Cada quinze segundos Então ele já me deu Aqui um total De treze partes Que ele vai fatiar Só clicar em continuar Já tá fatiando Tudo Picotando Pronto Aí eu clico aqui Já está Salvo Aqui Todos os vídeos Recortados Tá vendo? Aí o que que eu faço? É só eu clicar aqui No Instagram Clico aqui Nas meus stories Pronto Já tá todos os vídeos Aqui fatiadinhos É só eu selecionar aqui Olha lá O cara se batendo Todo lá Nem sei porque eu tenho Esse vídeo Olha lá o menininho Então fica a dica aí Pra você que usa o Instagram E é isso aí galera Bom galera Então é isso Espero que eu tenha ajudado vocês Com esses aplicativos grátis De edição E se você fizer alguma edição E quiser postar no seu Instagram Marca a gente lá Arroba mochila cheia Que nós vamos querer dar uma olhada E aproveita Segue a gente lá Arroba mochila cheia Tá cheio de fotos legais A gente tá usando bastante O stories Pra você acompanhar A nossa rotina O nosso dia a dia E outra coisa Antes que eu me esqueça Tem pronta entrega Vede sempre gopro No nosso site Mochila cheia.com Acessa lá E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa seu like Compartilha com seus amigos aí Que gostam de editar também Essa dica vale ouro Beleza? Então como sempre A gente se vê No próximo rolê Tchau Se eu me esqueça Tem pronta Tem pronta entrega lá Vé Assim não vai dar pra Vai Já vem ir apoiando 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 Tchau, tchau.